Bem-vindos, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Match Gastronômico, o maior canal de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Então já pega a taça e vem com a gente para o bate-papo de hoje. E hoje temos um convidado muito especial, inclusive é a primeira vez que a gente fala sobre essa área da gastronomia aqui no programa. Ele carrega a sua paixão pela gastronomia japonesa e comanda há mais de 24 anos um dos restaurantes japoneses mais prestigiados de São Paulo, que inclusive possui uma estrela Michelin, a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Jun Sakamoto. Chegou aqui apavorando, hein, Jun? Fiquei até com medo. A Manu ficou nervosa hoje. O Jun é especialista no que a Manu não come. Então a Manu hoje deu até uma travada. Travei, gente. Até chegou uma comida um pouco diferente, mas eu vou explicar o porquê. Não abriu ainda o Jun, então a gente não tinha como, durante a gravação, ter japonês. Então temos o quê? Fazenda Churrascada aqui, patrocinado by Gabs. É isso. Temos umas empanadas aqui só para compor aqui a mesa hoje, né, Manu? Mas, ó, antes da gente começar o programa, não esqueça de nos seguir lá no Instagram, arroba match.gastronomico, match.gastronomico, tá? É isso aí, Manu. E também segue a gente no nosso canal do YouTube e pega o Instagram do Jun também. Qual o Instagram de vocês, Jun? Chefe Jun Sakamoto. Chefe Jun Sakamoto. Tá ótimo. É isso. Tem que seguir o Jun. Jun, chegou apavorando essa apresentadora que vos fala e a gente quer te conhecer melhor. Legal. Você nasceu em Presidente Prudente, mas teve uma trajetória que te levou para Nova York. E como é que foi essa experiência? Como é que você chegou lá? Veio para cá? Abriu o seu restaurante? Nossa, tem muitos detalhes. Eu mudei de Presidente Prudente para São Paulo porque, na época, meu pai fez uma mega plantação de tomate e deu errado, uma geada. quebrou, perdemos tudo, aí tivemos que mudar para São Paulo. E aí eu comecei a estudar ginásio aqui. Legal. E eu tenho um problema, muita gente sabe, né? Que assim, eu tenho TDAH relativamente forte. Eu também. E um pouco de dislexia. Então, na época, não tinha diagnóstico para isso, né? Então, você sofria na escola e ninguém entendia por quê. É. O diagnóstico da época era burro e vagabundo. É isso. É meio que isso, né? E aí eu tinha uma autoestima muito baixa. Então, como eu ia mal na escola, eu gostava de fazer coisas, né? Eu era muito mais na prática de tudo. Mesmo aqui em São Paulo, eu voltava da escola e eu ia na feira, terça-feira, para ajudar senhorinhas para carregar o carrinho de feira e ganhar um trocado e comer pastel. Então, eu sempre fui muito mais fazer do que estudar. Eu brinco que é school smart e street smart. Você era street smart, eu também sou. Então, eu te entendo. É uma outra forma de você aprender, né? E nessa, eu repeti a sétima série duas vezes. A primeira em Presidente Prudente, a segunda aqui. Depois, eu repeti o segundo colegial. E peguei um ano de quartel. Então, eu fiquei muito atrasado. Aí, umas férias, uns amigos, vamos viajar, vamos viajar. Eu falei, então, vamos para Nova York. Você ainda não tinha tocado na culinária japonesa aqui em São Paulo. Ainda não, ainda não. Você, curiosidade, morou na Liberdade? Teve algum envolvimento? Nada, nenhuma conexão com isso. Eu morava na cremação. Só ia na feira. Mas eu sou muito guloso. Então, eu sempre vivi em volta da comida. Legal. E aí, chegando em Nova York, procuro emprego. E assim, era qualquer emprego. Meu objetivo era juntar uma grana e comprar... Com quantos anos? Eu estava com 19. Tá. 19 para 20. E comprar um equipamento de alpinismo. Porque, na época, eu estava querendo fazer alpinismo, rock climbing e tal. E aí, eu voltei com os equipamentos de lá. Mas eu trabalhei num restaurante japonês. E ficava na 48 com a Park Avenue. E eu chamava Shimbashi. O primeiro dia que eu trabalhei, é assim... Eu saí de lá, eu fiquei chorando. Eu falei, não volto mais aqui. Porque é muito rigor, né? Muito rigor. Muita disciplina. Muita disciplina. Só japonês que falava japonês. Tinha três mexicanos, dois lavando o prato. E um que tinha conquistado o coração do chefe. E ele preparava comida lá, né? Então, é com quem eu interagi mais no começo. Mas o chefe conseguiu ver o empenho que eu tinha de querer fazer, de melhorar tudo. Eu não ficava parado em nenhum momento. Você estava fazendo o que no restaurante no começo? Ajudante de cozinha. Ajudante de cozinha. A primeira tarefa veio um bol de inox desse tamanho, cheio de camarão pequenininho, que é o Amaebi. Ele falou, arranca a cabeça. Eu olhei aqui e falei, meu Deus do céu. Aí eu comecei a arrancar a cabeça. Vou ficar dez horas aqui arrancando a cabeça de camarão. Aí ele terminou, falou, agora descasca. É, descasca camarão grande é uma coisa. Pequenininho. Os três primeiros saíram com a calda e tudo. Aí ele me deu uma bronca. Ele falou lá, mostrou como é que tira. Aí eu tirava assim, né? Devagarzinho e tal. E ele pegava e falava assim, ó. Entendeu? E aí, na hora que eu terminei a abrir o restaurante, foi uma correria. E no que foi uma correria, eu fiquei no cano, porque eu não sabia o que fazer. E assim foi, passando o tempo, eu fui aprendendo. Teve um dia que eu, era um sábado, eu tava fazendo faxina antes de abrir o restaurante. Eu tava passando do corredor de trás pra cozinha e o pé direito tem a altura diferente. E quando eu passei pela porta com o esfregão, eu bati no fogo, o fogo caiu na cabeça do chefe. E começou a sangrar. Nossa. Nossa. Aí para tudo, ambulância. Eu falei, ferrou, vou ser deportado. Ainda mais em Nova Iorque. Agora é demitido. Eu vou ser demitido e deportado. Isso era um sábado. Aí segunda-feira, domingo é fechado. Segunda-feira, morrendo de medo. Ele não veio trabalhar. Eu falei, me morreu. Ferrou. Ferrou. Aí na terça-feira, ele veio com a cabeça toda enfaixada. Eu entrei no restaurante. Ele sempre chegava antes de todo mundo. Na hora que eu entrei na cozinha, vi ele, fui até ele, ajoelhei. No chão, fiquei pedindo desculpas. Ele me levantou e falou pra mim assim, essas coisas acontecem. Isso é trabalho. Foi quando ele ganhou o meu coração. Porque até então, eu achava que ele não gostava de mim, por ser rigoroso. Mas não era. Não era. Era por disciplina e rigor. Disciplina e rigor. E quanto tempo você ficou lá, Jun, nesse restaurante? Eu fiquei meio ano. Meio ano. Meio ano. Jun, e você chegou lá falando inglês e falava alguma coisa de japonês? Eu falava pouco japonês, mas eu saí de lá falando bem mais japonês. Inglês também melhorou bastante nessa viagem. E aí, eu voltei pro Brasil. Falei, meu, vou precisar voltar pros estudos. Mas eu peguei um emprego no Marcos de Plaza. No restaurante... É. Tinha um restaurante Vikings com a Dona Vera. Aí, eu trabalhei lá. Período de experiência. Mas aí, terminou o período de experiência. Aí, ela me mandou embora porque eu fui conhecer o chefe do Mezanino, que era um restaurante japonês dentro do hotel. E aí, esse chefe pediu pro chefe geral pedir a minha transferência. E eu nem tava sabendo. E ela ficou... Brava, sentiu traída. Exato. E ela falou assim, não, você me traiu, não sei o que. Eu falei assim, não tô sabendo de nada. Aí, quando me expliquei, eu falei, não fui eu. Ela falou, então você pode continuar trabalhando. Eu falei, agora não quero mais. Peguei isso aí. Aí, eu fui trabalhar no Nanako, que era um restaurante japonês lá em Moema. E lá que eu comecei mesmo. Você chegou a passar no Nagaiama. Passei em Nagaiama. Um bom tempo, né, Jú? Nagaiama inaugurou em... Que ano que foi? 90? Nossa, eu já me perco no tempo. 92 ele inaugurou. 93 ele inaugurou. E você tava lá na inauguração? Aí, ele pediu pra... Eu conheci o Mário, né? Então, ele pediu pra eu inaugurar pra ele, da Consolação. Aí, eu abri pra ele. Fiquei três meses. E aí, eu resolvi fazer faculdade. Aí, eu saí. Entrei no cursinho. Prestei e entrei na faculdade. Legal. Aí, fiz um ano de arquitetura. Aí, eu recebi uma ligação do Rio. Do Sushi Leblon, da Carolina. Perguntando se eu topava dar uma consultoria pra ela. Aí, eu fui pro Rio. Dei uma consultoria de três meses. Tá explicado porque o Sushi Leblon foi tão diferente. Iniciado no Rio por tantos anos, né? Ela ia abrir, então, lá o Sushi Leblon? Não, não. O Sushi Leblon... Quem inaugurou o Sushi Leblon foi o marido dela. Pepe, né? Que é o famoso Pepe lá do Rio. O menino do Rio. Que, inclusive, inaugurou vários restaurantes que foram simbólicos. No Rio, o Zucca era dele. O Zucca, eu não sei. É, que era em frente ao Sushi Leblon. O Sushi Leblon e a barraca do Pepe. Ah, não, 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 não. Agora, eu lembrei do Zucca. Eu vou te contar. Depois, você me conta. Não, ele inaugurou a barraca do Pepe e depois inaugurou o restaurante Sushi Leblon com o seu Akira, tá? E aí ele faleceu em 92, se eu não me engano. Sim, um acidente de Asa Delta. De Asa Delta, isso, né? E aí... Fui lá ajudar tudo. E tava o filho adotivo do seu Akira tocando. Seu Akira não tava mais. E nessa, ele... Terminei a consultoria e o Kiko pediu as contas. Aí a Carolina ficou desesperada. Ela falou assim, Dilma, eu preciso de você. Aí eu tranquei a matrícula da faculdade e fiquei um semestre lá. Mas aí eu mudei tudo, né? Fiz uma reforma no restaurante. Mexeu bastante. Mexi, troquei o Sushi Bar, troquei 80% da equipe. E aí eu comecei a fazer muito mais administração. Porque restaurante, gente, não é só você fazer um bom sushi ou você fazer um bom quarto laqueado. A gente fala muito disso aqui. É muito gestão. São muitos detalhes que vão muito além de saber fazer alguma coisa. Exatamente. Exatamente. E até você falou, né? Fiz uma consultoria no Sushi Leblon e mudei muita coisa lá. Conta um pouco dessa consultoria. O que você mudou num restaurante? O que você olha? Porque acho que é legal você trazer uma mente por trás de uma consultoria. Muitos donos de restaurante nos escutam. E o que é legal a gente olhar num restaurante, né? Você falou que mudou a equipe. O que a gente pode olhar e aprender com você? Olha, o ponto de partida tudo é aquilo que eu falei no começo. Eu sou guloso. Então, se eu sou guloso, eu vou num restaurante pra comer bem. Então, esse é o ponto de largada. Tem restaurante que você come muito bem e o serviço é um horror. E você volta. É igual a Disney. Você só fica em fila, mas você volta. Você volta. Mas porque a experiência final vale a pena. Exato. Só que nem todos, né? Aí, o melhor restaurante é quando você consegue agregar tudo isso. Sim. Então, eu comecei ali na qualidade de produto. Tá bom. Eu lembro assim, o primeiro dia que eu entrei no Sushi Leblon, um lombo inteiro de atum era desse tamanho. Sabe? Ele não parecia um atum. Parecia um serra. É. Hoje, o lombo que a gente compra é desse tamanho, dessa altura. Aquele lá era desse tamanho, pequenininho. Sabe? Tirava meia dúzia de sushi só. Não tinha gordura, insípito. Sabe? Era muitas vezes oxidado. É, e o Brasil nem estava com acesso ainda a esse tipo de mercadoria, né? Não tinha. Era uma coisa que era nem ensinada. O melhor atum não ia pro Rio. Pescado no Rio vinha vender em São Paulo primeiro. É. E se não vendia aqui, voltava pro Rio. Aí já chegou a oxidado. E até hoje, eu acho que São Paulo ainda é diferenciado no fornecimento desse tipo de produto, né? Em geral, sim. Obviamente, por conta, de novo, né? Da densidade da gastronomia japonesa paulista. Do público. Por conta da liberdade e de tudo isso. Exato. Não tem muito pra onde correr. E aí, ataquei primeiro na qualidade dos produtos, tá? E depois, serviço, cadáver, o ambiente, fluxo de mercadoria. E aí, você vai... Porque todo dia aparece um problema pra você resolver. Sim. Aí, você tenta entender o problema local e tenta resolver. Em 2000, você abriu seu próprio restaurante. Abrei. Jun Sakamoto. Isso. Como é que foi você, depois de algum tempo trabalhando para os outros, ter a sua própria gestão e ter o seu próprio restaurante com o seu próprio nome? Que muita gente escolhe não ter. E por que você escolheu ter o seu próprio nome? É, na época não tinha, né? Assim, você tinha muitos poucos restaurantes que você tinha o nome do chefe num restaurante. Lá fora você já ouvia mais. Então, isso acabou sendo uma inspiração. Uma coisa meio nova, assim. É. Na época, foi novo, né? Foi minha inspiração. E o meu restaurante foi uma coleção de observações que eu fui fazendo ao longo da vida. Então, eu trabalhei em muitos restaurantes e eu percebi, assim, o que cada um podia melhorar e eu fui colecionando isso. Eu vejo que tem muita gente que faz o contrário. Trabalha aqui, 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 aqui. Faz uma coleção dos melhores e abre o restaurante dele. Eu não. Eu fiz uma coleção de tudo que estava errado. Legal. Pra... Pra não errar. Pra não errar. Pra não errar, exatamente. Se for pra errar, vamos errar em coisa nova, né? É. Eu até falo pra minha equipe, né? Assim, errar é importante, tá? E aí, eu falo pra eles, assim, um bom atirador de arco e flecha é o cara que sabe acertar o alvo. Ah, é o cara que, enfim, já errou muitas vezes o alvo, mas continua atirando, né? É o cara que sabe não errar todo o resto do alvo. É isso aí. E aí, você só vai quando você fica errando e aprende a acertar o alvo. Então, empresa, eu acho que qualquer coisa, assim, é muito nesse sentido, né? É, e normalmente é no medo de arro. Eu li uma matéria muito interessante falando sobre a BlackBerry. BlackBerry e Nokia, que foram duas empresas que nunca erraram. E aí, a matéria era exatamente sobre isso. Como duas empresas que dominavam o mercado delas, a Nokia era a maior fabricante de celulares do mundo, ela nunca errava. Ela não cometeu nenhum erro. E o CEO, quando encerrou, não sei se foi da BlackBerry ou da Nokia, ele fala, cara, a gente tá hoje encerrando a empresa, a empresa faliu, sem nunca ter cometido nenhum erro. E ele fala muito disso. Talvez a cultura de nunca errar te afasta da inovação. Exato. Porque errar é inovar. E inovar é errar. Você vai cometer um monte de erro até acertar alguma coisa nova. Com certeza. E é exatamente isso. Errar é importante, né? Em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. A gente tem que aceitar e fazer parte, entender que faz parte do nosso negócio. Exato. Eu acho que aquele ditado, né? Falar em time que tá ganhando não se mexe. É, uma hora entra um time mais preparado e ganha o campeonato. É isso. Chega alguém melhor, né? Que errou bastante e chega com um time inovador. E, Jun, vocês têm, acho que talvez tenham sido um dos pioneiros, se não o pioneiro no Brasil, do Menor Amacassi. Que até onde eu sempre escuto, o Amacassi é um pouco... Depois você me corri se eu estiver errado, mas é... É meio que eu confio em você. Eu nunca comi. Pode me trazer. Você acredita? Nem sei o que é isso. Mas não sabe nem o que é. Nunca ouviu falar. Qual caviar? Eu não sei se é exatamente assim que fala, né? Eu confio em você. Mas é isso. Amacassi terou. É. Confio. É isso. Eu confio. Perfeito. E isso é passar para o Sushi Man, o chefe, a responsabilidade da escolha, né? Que é uma responsabilidade complexa quando você vai em um ADC. E você faz isso há muito tempo. Conta um pouquinho como isso é um diferencial seu e como isso trabalha dentro do Jun, você acabou. Bom, esse menu confiança é uma coisa antiga, né? A culinária francesa tem, né? Então tem muitos, assim, chefes bons mesmo. A relação mais prazerosa do cliente com um bom chefe é chegar num restaurante e falar assim, meu... Só vai. Faz o que você acha que é melhor. É isso. Eu faço isso. Eu faço muito isso. É, eu vou não fazendo. Eu chego para o garçom e falo, cara, quais são os três melhores pratos? Manda aí. Eu faço muito isso. Quais é a melhor entrada? É isso. Eu sempre comi muito bem. E nunca confio num restaurante que o garçom não comeu aqueles pratos. Ah, verdade. Porque isso eu reparo muito. Senhor, eu não sei. Como não sabe? Se ele não provou aqueles pratos, o restaurante tem uma gestão difícil. E eu gosto de perguntar sempre duas coisas, sabia, Mano? Eu falo assim, qual o seu favorito e qual que mais vende? Porque nem sei. São os mesmos. Eu falo, eu quero os dois. Manda os dois pra gente descobrir. Só um PS. Eu perguntei isso recentemente pra um garçom e ele me contou que o favorito dele era um carbonara que tinha ervilha, trufa. Tipo, isso era nos Estados Unidos, que não é um lugar... Ah, tá. É. Uma boa referência. Carbonara com ervilha e trufa já com isso. Aí meu pai ia pedir... O carbonara, ele olhou e falou, vamos pedir o mais básico desse restaurante. Então é sempre bom perguntar pro garçom, realmente. Uma garonantiza. Uma garonantiza. É. Mas eu... Depois, enfim, outro dia eu conto essa história, mas eu já escutei, enfim, alguém falando que o carbonara é uma receita americana. Mas enfim, isso é uma conversa pra outra discussão complexa que os italianos que estão vindo aqui vão querer me matar. Eu quero assistir. Vão querer me matar. Mas aí, enfim, você criou o Menor Confiança. Eu não criei, já tinha, tá? Então assim, na liberdade, você conhecia o chefe, você sentava no balcão, virava pro chefe e falava, ah, meu, manda aí pra mim. Era assim. Só que não era um produto comercial. Não tinha estabelecido... É um nome japonês, as pessoas sabem, mas pouca gente sabia. Brasileiro não sabia. Até hoje tem muita gente que não sabe. Não sabe. Tá bombando agora. É muito recente isso. E quando eu abri... Tinha um restaurante, inclusive aqui na Paulista, no Top Center, que era o Komazushi, que é onde eu trabalhei depois que ele faleceu. Vou pegar um pedacinho aqui, se quiser, dá pra ficar à vontade aqui, viu? E aí o... Ele fazia isso. No balcão, ele só sentava clientes que ele conhecia. Tá bom. E quase nunca era ocidental. Ele era bem, bem chato. E nas mesas, você só podia comer o sushi misto. Tá. A porçãozinha do misto. E ele sempre foi muito rigoroso. Você marcava meio dia. Meio dia, ele tava colocando o último sushi do prato que ele ia te servir. Se você chegasse meio dia e 15, já tava no lixo, ele não fazia mais. Você jura? É. Deu cinco minutos, ele jogava e falava, não tem mais. E não deixava entrar. Então, assim, tem histórias incríveis lá. E ele fazia o homacassê, mas também ninguém conhecia. Quando eu abri meu restaurante, eu tinha um cardápio normal, né? De ser alacate, tinha tempurá, tinha tudo e tal. Mas tem serviço de mesa também? Também. Se tinha balcão e serviço de mesa normal? Sim, normal. E aí, quem sentava no balcão, eu oferecia o homacassê. Explicava e tal. E aí, as pessoas foram gostando disso. Eu fui fazendo. E aí, chegou um momento. Eu não lembro quando. Meio ano, um ano já de casa. Eu falei, olha, no meu balcão, só no meu balcão, é só o homacassê. Quem quer abrir o cardápio, vai na mesa. No balcão, é só o homacassê. E foi. E aí, nesse período, eu era o único que estabelecia esse jeito de servir. Uma pequena regra. E que hoje, o Jun Sakamoto... Isso nos anos 2000, né? 2000. Legal falar. 2001. E hoje, o Jun Sakamoto só tem um balcão? Não. Ainda não? Eu tenho o meu balcão de oito lugares. O Ryuso, que é o meu seu chefe, ele tem um balcão dele com quatro lugares. E eu tenho mesas. Somando tudo, dá 30 lugares. 30 lugares. Então, ainda é um restaurante bem pequeno. As mesas, só o homacassê ou elas são o homacassê? Só o homacassê também. Hoje, é só tudo o homacassê. Então, hoje, é 5% do serviço ao homacassê. Com o horário pra começar, o horário pra terminar. É como assistir uma peça de teatro orquestrada por vocês. Eu brinco que é o fast food mais caro que tem. Porque você chega, a comida já começa a chegar, né? Já chega, o horário tá marcado. Não tem como andar. Você tem que liberar a mesa, porque você faz dois giros por noite. Sim, sim. Isso é na própria reserva. Já fala que ele tem duas horas pra jantar e tem que sair. E tem, rapidinho, eu já escutei alguns japoneses, alguns restaurantes, né? Que tem alguns critérios que você não pode usar batom, não pode usar perfume, não pode usar. E eu nunca fui, né? Só pra você saber. Mas tem isso também ou não? Ainda deve ter. Eu acho isso um exagero. A gente tá lá pra servir e fazer a pessoa feliz. Então, assim, aí vira ritual religioso. Concordo. E aí eu acho que não... Eu acho que, de fato, assim, e aí é um pouco de também o público entender o produto. Tem produtos que, de fato, o excesso de perfume vai gerar algum impacto na... Ué, mas o problema é dele. Tá pagando. O problema é dele e pronto, é uma escolha dele. Mas tem tudo isso a ver. E aí uma coisa que eu, esses dias, tava avaliando, Jun, saiu agora a nova lista do Guia Michelin, né? Do Brasil. Acho que foram 80 e poucos restaurantes dentro do Guia, a grande maioria indicado. Sim. Se eu não me engano, acho que são 12 Bibi Gourmã. Eu não sei quantos tem uma estrela e tem seis com duas estrelas no Brasil. Sim. Mas quando você olha os estrelados do Brasil, você faz parte desse seleto grupo muito pequeno. Se você pensar que o Brasil tem alguns, sei lá, quase um milhão de estabelecimentos. 700 mil, né? Mais de 700 mil. E você ser um dos, que seja, sei lá, 20, 20 e poucos restaurantes. Não é que do Sanqueio só São Paulo, né? Por isso tem pouco, né? É, sem dúvida. Mas que também a gente sabe que é onde tá, talvez, o... Mais concentrado. Mais concentrado, né? A alta gastronomia brasileira. Onde tem uma concentração maior. Não que não tenha outros lugares, tem restaurantes incríveis. Enfim, quando você vai pro Nordeste, culinária típica, Sul e por aí vai. Mas, é um grupo muito seleto, né, Jun? E eu olho, quando você olha, a proporção de restaurantes japoneses dentro desse grupo é muito alta. Cresceu muito. E isso me surpreende. Eu tenho as minhas teses, né? Eu queria ouvir se você tem alguma. Depois eu conto qual é a minha aqui, pra ver o que você acha. Não tem. Não tem. Não tem. Qual é a sua, então? A minha, basicamente, assim, eu acho que o Guia Michelin, ele avalia muitos detalhes de uma operação. Serviço, atendimento, reatividade do garçom, o quanto ele tá atento, velocidade pra servir, a experiência como um todo, o ambiente, ar-condicionado, temperatura, altura da cadeira, posição do braço a 40 graus na média do cliente, no encosto. Jura que chega nesse momento, eu não tô sabendo. O pouco que eu já estudei são o Guia Michelin. Se cai o garfo e... Não sou o jurado do Guia Michelin, se eu fosse também não poderia contar, então tá tudo certo. Mas eu sempre escutei que tem muitos detalhes. Eu tô brincando. E eu acho que, a minha teoria, tá? É que a culinária japonesa, exatamente pelo que você falou logo no começo, tem uma disciplina tão forte e aplicada, que facilita ela estar dentro de todo esse padrão. Óbvio, que eu não sei se tem todos esses detalhes, tá? E se todos eles estão. Talvez isso seja pra três estrelas Michelin, que é um serviço que a gente sabe que é... Às vezes nem faz tanto sentido, né? É, parece que você tem que ter três pessoas atendendo uma mesa. São coisas que não fazem sentido nem financeiramente. Exatamente. Tem muito mais uma paixão do que qualquer coisa. Exato. Mas quando você olha alguns pré-requisitos pra você estar dentro dos estrelados Michelin, eu acho que, sem dúvida, a disciplina acelera muito esse processo. E aí, talvez, a culinária japonesa, que eu já percebi até fora do Brasil, tem muitos lugares que ela desproporcionaliza, assim, em relação a outros lugares. E o segundo, a minha segunda teoria, que, naturalmente, acho que o Brasil fora do Japão é um dos lugares que mais tem, se não o que mais tem, restaurantes japoneses incríveis, por ser a maior colônia japonesa fora do Japão, enfim, no mundo hoje. Então, acho que essas duas coisas, sem dúvida, sem dúvida ajudam, né? Aqui tem muito mais japonês, tem mais restaurantes japoneses, mas em termos de qualidade, os Estados Unidos ainda ganham. O que você acha? Eu tava nessa conversa outro dia, eu acho que... Bom explorar isso, realmente. A gente tava falando isso, que eu acho que o Brasil bate muito os Estados Unidos. E assim, eu não como tão... né? Não sou uma experte no japonês, mas tenho estido em... É, engraçado, exato. Eu tenho essa teoria também. A gente falou sobre isso. Porque, assim, eu já comi em restaurante japonês fora do Brasil, morei em Londres dois anos, e, enfim, já fui algumas vezes pra Nova York e etc. Não sei se tem algum outro lugar de restaurante japonês. Miami, eu já comi em alguns. Mas eu já comi em restaurantes, de fato, incríveis japoneses. Mas eu acho que o valor pago pra qualidade recebida tá muito distante do Brasil, na minha opinião. Mas aí, câmbio, né? Não, não. Acho que nem só câmbio. Acho que proporção, um restaurante japonês versus um restaurante normal. Tá? Pra ser realmente muito bom. Mas, de novo, minha percepção depois, agora eu quero a sua lista dos restaurantes japoneses fora do Brasil e nos Estados Unidos. A minha avaliação principal é ser matéria-prima. Sim. A gente tem uma escassez de matéria-prima aqui. Agora começou a entrar o Bluffin, então dá essa falsa impressão. Tem muito a ver com o que você falou do poder de compra também, né, Jun? A gente tem uma moeda desvalorizada. É natural que o americano tenha mais força pra comprar esse produto. Desde a pandemia, a gente não tem arroz de qualidade. Sabe? Eu sofro com o arroz que eu tenho que usar pra fazer o sushi. Impressionante. É muito legal te escutar, assim. Porque a gente tinha entrado nesse consenso sobre o Brasil ser um polo de restaurantes japoneses que bate os Estados Unidos e você me trouxe uma outra visão. Eu vou criar a lista do Jun depois, sabe? Eu também. Porque você chega aqui, assim... Quer dizer, eu não como mais, não. Você vai no meu restaurante, ao longo do ano inteiro, tá? O makase é praticamente um cardápio só. Tem poucos peixes sazonais. Se você for pro Japão, Estados Unidos, os melhores acompanham isso. Cada estação do ano, o grupo de peixes é diferente. Você tem, obviamente, o toro, o bluefin, o cromaguro, né? Que é o black tuna. O black tuna não chega no Brasil, né? Então você pega esses ingredientes e você tem o ano inteiro. E uma dúvida, não chega por quê? Não chega porque a gente não tem poder pra comprar? Não tem poder pra comprar. Entendi. É muito caro e logística também. E se chega na mesa do consumidor, ele não vai gastar, em média, 5 mil reais numa refeição? O que que é? Aí, assim, eu nunca explorei pra ver quanto custaria ter um atum desse nível. Entendi. Mas, não só isso, né? Por exemplo, a gente trabalha com vinagre. Hoje, eu não sei mais quem tem vinagre desse nível. Mas, assim, os melhores sushis de Tóquio compram vinagre dessa fábrica lá perto de Tóquio. Tá. Eu fui conhecer a fábrica. Você faz um puto esforço pra ter esse vinagre aqui. Eu faço, né? E ele custa... Hoje, ele deve estar custando 20 vezes mais caro que o vinagre nacional. Normalmente usado aqui. O vinagre nacional, a fermentação, até onde eu saiba, é uma fermentação muito rápida, porque é muito químico, né? Uhum. E esse vinagre que eu compro, a fermentação é natural. Então, eles compram a borra da produção de saquê. E aí, eles jogam o code, que é o fermento, e ele fica um ano fermentando pra sair o vinagre branco. Já quero ir só pra provar o vinagre agora, pra entender a diferença. Tudo é história, exato. E esse é o branco. Storytelling é tudo. O vermelho leva 10 anos. Nossa. E eu misturo vermelho com branco. Até eu quero comer peixe, Jun. Fechado, bora. Ah, será que agora... Jun me convenceu. O que você acha que não é storytelling, né? É tudo a história. É tudo a história. Vai lá, Manu, manda aí. Eu queria saber, falando um pouco até dos critérios que você mais valoriza pra escolher a melhor experiência pros seus clientes. Como que você escolhe os peixes? Olha, a cultura japonesa, assim, todo dia você tem que se esforçar pra ser um pouquinho melhor do que ontem. Então, você não faz um trabalho de um salto muito grande. É todo dia, assim. Um por cento a cada dia. Cada dia, né? E depois de um tempo... Isso é muito inteligente, né? Porque o brasileiro é sempre o jeitinho brasileiro. Não, ele tenta dar um salto desse tamanho e não consegue e ele desiste. E às vezes ele até dá, mas é depois de um... Ele não consegue sustentar, porque ele pulou muito rápido. Também, também. Não foi de forma estruturada. Então, isso é da cultura. Então, assim, por exemplo, sushi, você pode. Eu até fiz um curso na curseria, que hoje chama Percursa, né? Que é um curso online. Foi bem na pandemia, né? Foi ótimo. E lá tem toda a teoria. Eu não escondo, né? Porque tem esse negócio, né? Um chefe... Ah, eu não vou ensinar o que eu sei. Eu contei tudo. Sabe? Ó, tantas gramas desse com tantas gramas desse e tal. Porque hoje eu entendo que o conhecimento teórico, tá? É uma coisa. Outra coisa é quando o teu corpo aprendeu. Sim. Então, o trabalho que a gente faz ali é uma coisa que é assim. Há 24 anos que a gente vem fazendo e todo dia é o de ontem e um pouquinho melhor. Perfeito. E, óbvio, tem muitos dias que você continua no mesmo patamar. Não conseguiu. E, às vezes, você erra também. Faz parte isso tudo, né? Eu compartilho dessa teoria, tá, Jun? Eu acho que... Também. Todo mundo me pergunta como é que faz. Eu tenho o maior prazer em contar, em ajudar e passar conhecimento. Porque eu acho que todo mundo sabe o que precisa ser feito pra gente ser feliz. Pra gente ser saudável. Exato. Pra gente ter uma família legal. Pra gente ganhar dinheiro. Pra você guardar dinheiro. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Não tem segredo. O mundo é o mundo há milhares de anos. Todo mundo já viu. E cansou de saber. A diferença é quem tá disposto a fazer e quem não tá. Então, no fim, não é isso. Não é conhecimento. Conhecimento faz toda a diferença, tá? Mas o conhecimento tá aí. É público. É só você ir lá. Porque alguém é feliz fazendo apenas uma cópia. É, exato. E é um pouco também dessa ideia do método gastronômico, né? É isso. Que a gente sempre quis explorar e mostrar. Pra as pessoas cortarem caminho, né? E, pô, dar uma dica, aprender. Pô, assim, querendo ou não, alguém que tá numa cidade, escutando e saber que você teve na sua infância dificuldades e hoje você tá onde tá. É. Se o Jun passou por isso, eu também posso passar, sabe? Ah, sim, sim. Todo mundo pode. Tem que acreditar em si próprio. É isso. Jun, a gente sabe que a gastronomia japonesa existe muita, muita técnica. Então, me conta como é que você faz com que a equipe seja treinada e ela esteja à altura que demanda o restaurante de um sacamento? Repetição. Todo dia repetindo, 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 corrigindo pequenos detalhes, né? Observando. E como a gente não tem um cardápio muito variado, então a gente acaba repetindo sempre a mesma coisa, né? Então, não é, o restaurante é pequeno, é um atendimento muito exclusivo, não é, ele não tem finalidade comercial, tá? Eu tenho uma outra linha de restaurante agora que eu tô desenvolvendo, que é uma rede de restaurante, que aí é com finalidade comercial. Legal. É volume. Volume. E a ideia é expandir pra qual segmento? Shopping? Rua? Shopping. Eu tô com um agora no LAR Center. Legal. A gente inaugurou há pouco tempo, começo as obras em agosto lá em Curitiba. Como que ele vai chamar? Jun Sakamoto Casual. Ah, legal. Então, é bem cardápio, techo. É, traz o seu nome pra dar autoridade, mas ao mesmo tempo um produto mais acessível. Exato. É um ticket médio de 150. Provavelmente não vai ter o saque vermelho, o vinagre vermelho, mas vai ter o vinagre branco. Não, ele não tem dessa marca. Mas ele tem de uma outra, que é uma fábrica japonesa também. Que legal. É uma fábrica japonesa instalada nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem muito restaurante japonês. A gente acha que não. Mas tem muito, muito. E o mercado lá é gigante. É, pois é. É isso que eu te falo. Eu quero a sua lista, porque eu já fui a alguns em Nova York. O último que eu fui foi em Boston. A gente vai querer a lista e postar aqui, né? Vamos postar a lista. A gente tem que trazer a lista do Jun. Só ficar pra você. Aliás, hoje no final do programa, vamos fazer um post só pra lista do Jun. Vai ter que lembrar. Vai pensando. Melhores do Jun. Mas eu fui num em Boston, que era o melhor restaurante japonês de Boston. Ou Makassê também. Enfim, ele ficava nos fundos de um bar. Era super legal. Tinha uma pegada meio de speakeasy. Não era bem a intenção. Ele era meio num cantinho, porque o bar atendia o público. E aí eles fizeram um restaurante meio nos fundos. Foi incrível a experiência. O serviço foi realmente assim... E aí eu acho que nisso americano é muito bom de criar experiência. É só olhar pra Disney. Acho que é uma das mais experiências globais. E eu realmente saí impressionado com a experiência, com o serviço, com o atendimento, com todas as histórias. Comi o tal do atum de Boston, pescado bluefin fresco do dia, que nem foi congelado. Esse bluefin veio agora, né? Storytelling. Storytelling, super legal. Cara, eu acho que eu já comi bem melhor em alguns restaurantes japoneses aqui de São Paulo. Por isso que eu fico tanto nessa... Mas eu vou te dizer por quê. Primeiro assim, os melhores restaurantes japoneses nos Estados Unidos, o chefe é japonês. Tá bom. Esse até era. Ele falava... Enfim, ele nem falava acho que inglês direito. Ele era meio... A maioria... É japonês. É japonês, japonês mesmo. Ele saiu do Japão, convidado, foi lá e abriu o restaurante. A grande diferença... Por exemplo, eu tenho muitos clientes que falam de um... Eu vou em Japão, eu prefiro o seu. Por que ele prefere o meu? Quando eu faço o meu sushi, obviamente ele tem que ser bom pra mim. Perfeito. Não adianta eu copiar... Você é guloso. Eu não vou agora. Guloso. E não adianta eu chegar e ir lá nos Estados Unidos, copiar uma receita, vir pra cá e fazer igual. Perfeito. Não é meu. O meu é aquilo que eu faço, é... Eu vou fazer a receita dele. Tanto que a minha receita começou desse jeito. Era a receita de um chefe que se chamava Katos Kissá. Tá lá de Nova York. Ele jamais daria a receita pra mim. Só que toda sexta-noite a gente saía, turma de cozinha, e eu enchi a cara dele. E aí eu ficava perguntando... Ah, a técnica do Ju. Enche ele dentro que ele me passa o segredo. É o meu lado brasileiro. Vai falar quantos ml vai de birra. Eu pago seu saque, mas você me passa essa receita. E a outra foi aqui no Komazushi mesmo, que depois que o Hachinue-san faleceu, quem fazia o chari, que é o arroz, era a Takai. Takai-san. Eu tava limpando os peixes. Eu entrava na cozinha e ela parava de fazer. Porque ela não deixava. Queria compartilhar com ele. E eu lembro que ela mesma me disse que lá no Japão, um sushi man, ele não aprende. Um chefe não ensina. Você rouba o conhecimento. Aí você ficou com isso na cabeça. Um dia eu cheguei, fui de manhã, comprei os peixes, cheguei lá no restaurante, seis horas da manhã. Fui lá e pesei todos os ingredientes. O vinagre, o açúcar, o arroz. Que espetáculo. Aí pesou depois de preparado pra ver qual que ela tinha. Pesei tudo de novo. Pegou a receita. Peguei a receita. Incrível. E obviamente, isso tudo, deixar bem claro, são referências. Claro. Eu fiz, mas eu prefiro um pouco mais doce. Aí você adapta pro seu gosto. Exatamente. E aí eu volto pra aquele ponto. O meu gosto, o gostoso pra mim, é igual pra você e pra você. Por quê? Eu fui criado comendo macarronada, arroz, feijão, pife, hambúrguer, não sei o que. A gente tem uma cultura gastronômica muito próxima. Paladar muito próximo. Perfeito. Então quando eu faço uma coisa que é bom pra mim, vai ser bom pra você também. Perfeito. Pro japonês, ele é mais ácido. Tem muita gente que come o melhor sushi do Japão, vai no Jiro, e não gosta tão bom. Porque tá distante. Da cultura gastronômica. Exatamente. Muito legal, João. Baita aula. E João, última pergunta antes do nosso bate-pronto aqui. Dá uma dica aí pra quem um dia quer conquistar uma estrela Michelin. Você tem alguma dica, um conselho, um segredo? Conta pra gente. Olha, o pessoal do Michelin não deve gostar muito de mim. Eu nunca trabalhei com o objetivo de ter estrela Michelin. Legal. Isso é sincero mesmo. Eu sempre trabalhei pra ter a sua estrela. A sua estrela. A estrela do meu cliente que frequenta todo dia. E ser um por cento melhor todo dia, né? Exato. Então assim, a lição mais importante que o meu pai deixou pra mim, profissionalmente falando, tá? Foi quando eu tava em obra do meu restaurante. Ele virou pra mim e falou assim, por que que restaurante chama restaurante? Você sabe por que que restaurante chama restaurante? Você faz ideia? Você vai lá pra ser restaurado. Que legal. Uau. Ovo de colombo, né? Eu já tinha escutado essa história alguma vez. Cara, né? E restaurar não é só você colocar comida na barriga. Vai muito além disso. É a experiência, né? É a experiência como um todo. É, descansar. Sair energético. Exato, né? Então quando eu inaugurei o restaurante, eu coloquei a arquitetura. Então desde o primeiro dia eu tenho uma R111 com 4 graus de abertura que foca onde eu coloco sushi. Já era Instagramável, antes de Instagram. Nem existia. Porque você colocava o sushi no palco. Ele virou a estrela. Ele já virou a estrela. Entende? E tem que ser uma luz mais quente possível. Que hoje, por exemplo, a LED ainda não chega nessa temperatura. Precisa ser lâmpada quente. Ele não tem que ser de filamento. Ainda é a melhor. Entendeu? Então, eu tinha essa preocupação. Eu coloquei taça de cristal. Meu garçom estava usando terno e gravata. Naquela época, estando japonês, não tinha isso. Então, isso foi, assim, o quebrar o normal daquele momento. E aí, hoje não. Hoje tem um monte de restaurante que modernizou tudo. Então, eu vou tentar resumir o que eu posso dar de dica pegando a aula do Jun aqui. Não se preocupe em ter a estrela. Se preocupe em fazer o seu melhor, evoluir todo dia. E lembre-se que é um contexto. Como você falou. A estrela é consequência. Não pode ser causa. Não pode ser só a comida, não pode ser só o ambiente, não pode ser só a luz, não pode ser só a temperatura. É um conjunto. A comida é a estrela, né? É isso. Vocês devem lembrar que teve um chefe francês, quando ele perdeu a estrela, ele se matou. Eu acho que é isso o fim da picada. O fim da picada. É uma inversão de valor de total. Eu entendo, João, aí pegando esse gancho. E é muito triste. Eu acho que é uma inversão de valor. Eu concordo 100%. Mas eu entendo a cabeça de um chefe. E aí, tem alguns restaurantes que financeiramente são muito dependentes. da estrela. Não, aí é outra história. Ele sabe que se ele não tiver a estrela, ele não consegue sustentar a estrutura que ele vive naquele ambiente. Então, eu fico com pena quando esse cara perde ou quando um cara desse não consegue conquistar uma estrela que ele tava lutando. Porque tem muita gente que, de fato, investe muito pra, em algum momento, eu não sei, acho que você pode contar rápido aqui. Daqui a pouco a Esther briga comigo. Mas por que que perdeu? Provavelmente deixou alguma coisa faltando. Concordo? Caiu. Caiu. Perdeu o foco. Concordo. Qualidade, cliente, serviço. Perdeu isso daí. Aí perde a estrela. Mas eu imagino, e você pode dar esse feedback, que a estrela... E, às vezes, o foco está tanto em ganhar a estrela que você perde... Exato. O foco no principal. Exato. Uma experiência perfeita, mano. Exato. E aí, eu... Enfim, acho que você pode dizer... Eu imagino que ter uma estrela ou não ter uma estrela pra restaurantes como o seu, que são restaurantes pequenos, com serviço ultrapersonalizado, de altíssima qualidade, fazem muita diferença na demanda. Ou não? Você não sentiu essa diferença depois da estrela? Já eram algumas semanas, sei lá, meses de espera pra fazer reserva? É, assim... Antigamente, realmente, a fila de espera era muito grande. Hoje, diluiu bastante. A gente tem muitos restaurantes. Legal. O que eu percebo que a estrela Michelin me ajuda muito são clientes de fora. O estrangeiro que chega aqui, ele usa muito esse guia. O brasileiro, não. Eu uso o guia Michelin toda vez que eu viajo. Eu também. Exato. É o primeiro... É o app que eu tenho no meu celular. Mas você não usa aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, eu não uso. Mas aqui eu sei quem são, né? A gente já sabe. Por isso. Por isso, né? Então, assim... Que tá na nossa rotina, né? A gente escolhe um dia pra ir. Exatamente. Tem o preferido da semana, do dia e tal. É, perfeito. Então, essa é a diferença, né? Então... E o Brasil, diferente da França e da Itália, você não vive tanto de turismo, né? É verdade. Então, você não é tão dependente do guia Michelin. Ainda mais São Paulo, né? Que é menos turístico do que o Rio, por exemplo. Bate pronto, Manu. Bora lá. Jun, pedir delivery ou sair pra comer? Ah, sair pra comer, né? Poxa vida. Por que você não come de jeito nenhum? Existe alguma coisa? Comida mal feita. Ah, boa resposta. Doce ou salgado? Ah, os dois, né? Por que não, né? O salgado primeiro, o doce depois. Eu falo que existe quatro, quatro pó branco que vicia no planeta, entendeu? O sal, o açúcar, a farinha branca e a quarta, todo mundo sabe. É, a quarta nem precisa falar que ela é que custa caro e a gente não quer usar. Agora, só vale nome de restaurante, tá, Jun? Melhor pizza, na sua opinião. Ah, meu Deus do céu. Agora eu vou começar a fazer inimizade cada vez mais. Melhor pizza? Hoje eu acho que é o Brás, porque tá perto de casa que eu tô consumindo mais. Foi a votação semana passada. É, foi. O melhor hambúrguer? O melhor hambúrguer era da Hamburgueria Nacional. Ah, era bom. Você gostava? Era meu. Ah, era assim, eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu que montei. Eu que montei. Deu vontade, eu como. Eu não tenho um local. Juro, eu não tenho. Não tenho um preferido, não. Legal. Ultimamente, eu não tenho. E comida brasileira, Jun? Onde é que você escolhe pra comer comida brasileira? Ah, eu tenho várias. Eu gosto do Mocotó. Eu gosto da Dona Onça. Gosto muito da Dona Onça. Gosto tradicionais, né? Eu gosto do Consulado Baiano pra comer. Nunca foi. Uma moqueca maravilhosa. É que tem peixe. Tem ali na Rua dos Pinheiros, né? Na Rua dos Pinheiros, muito gostoso. Comida mineira, eu adoro. Melhor italiano. Melhor italiano. Ah, meu Deus. Pra mim, os melhores italianos. Eu, a Jardim de Nápoli com uma... Amo, o Chico veio aqui. Clássico. O Chico é um querido. Esquece, eu amo ele. O Santo Colombo, eu gosto bastante. Adoro também. O Alencar, eu acho que ele é um girato. O Alencar, amo. Não preciso ver. O Alencar tem que vir aqui. É, ele precisa. Ele é uma figura. Figura demais. O Vecchio Torino é um maravilhoso. Também amo. O nhoque de lá é surreal. É surreal. Você sabe... Melhor nhoque de São Paulo. Vou abrir um parênteses aqui, porque, assim, muito desses jovens que estão fazendo gastronomia, e tal, não sei o que. Eles ficam todo mundo muito focado em inventar um prato, inovar e tal. Meu, a qualidade não está aí. A qualidade é você conseguir fazer uma coisa que é feita há trocentos anos, em tudo quanto é lugar. Muito bem, feito e consistente. E você conseguir fazer melhor. Isso é sensacional, entendeu? Porque você pegar um prato, colocar um foie gras, trufas, caviar... Mas é o que a gente falou. Por si, sua energia é maravilhosa, né? O Jun, abre o Google hoje e vê quanta receita de comida maravilhosa você pega lá em um segundo. Exatamente. O difícil é fazer. Tem a disciplina de perar o molho... E eu reparei isso. Procurar e cozinhar 12 horas e ficar no fogo certo e ficar olhando a temperatura. E tem uma coisa que, se vocês observarem, quando vocês comem, é o seguinte. Tem muitos lugares, a grande maioria, hoje, você vai e come... A comida é boa, tá? Ele não erra o ponto, ele não erra o ponto do sal, sabe? Ele é equilibrado tudo. Mas são muito poucos que, quando você come, encantam. Quando você come, você fala, meu Deus do céu, o que que é isso? É verdade. Sabe? Pega na alma. Não pega só no paláculo, pega na alma. É difícil. Jun, qual restaurante tem a melhor sobremesa? Melhor sobremesa? Poxa, eu não sou muito de comer doce em restaurante, no final. Mas... Ah, eu adoro a Panacota do Gero. É boa. Vou pedir. Ah, boa pedida. Lembrei, tá? Mousse de chocolate e o Tarte Tartan do Alain Poletro, lá no Bistrô de Paris. Ah, boa escolha. Sensacional. Boa, bela escolha. Adoro a escolha de Paris. Adoro. Eu reparei que o Jun é dos tradicionais de São Paulo. Gostei. Eu sou velho, né? É raiz. Vou fazer 59 agora. Quando você chega nessa fase... Tá jovem, tá jovem. Você quer o mesmo bem feito. É, é. Já aprovou de tudo. Jun, foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu prometo ir ao seu restaurante. Vamos lá. Não sei se eu vou comer um... Como é que eu falo? Omakassê. Omakassê. Mas eu queria falar do jeito tradicional. Se você experimentar... Como é que é? Do jeito tradicional que eu falo em japonês. Omakassê. Ah, eu achei que tinha um... Não, não. É o omakassê. Não, não. Eu achei que ia ter um sotaque. É, eu achei que eu ia falar tipo japonês. É o omakassê. É que as pessoas falam errado que elas falam omakassê. Omakassê. Porque americano falando, eles falam omakassê. E aí tem muito brasileiro que ouviu lá e começa a falar desse jeito. É o omakassê. Eu sempre falo omakassê. Eu falo omakassê. Já tá errado. Ainda bem que eu tô certo. Talvez comerei um omakassê depois dessa entrevista maravilhosa. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi um grande prazer. É isso aí, pessoal. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. Arroba.med.gastronômico. Já segue a gente no YouTube. Segue também chefejunsakamoto. Arroba chefejunsakamoto no Instagram. E se prepara que semana que vem tem mais papo bacana, né, Manu? É isso aí. Foi demais. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E semana que vem tem mais. É isso. Um beijo. Obrigada, Jumbo. Obrigado, Jumbo. Ótimo papo. Realização Jovem Pan News.